Sim, força sem igual, só no sangue de Jesus Há poder, sim, prova ao pecador Ó, aceita o dom de Jesus Queres entrar no serviço real Seu sangue tem poder, sim, tem poder Queres também ser um servo leal Seu sangue tem este poder Há poder, sim, força sem igual Só no sangue de Jesus Há poder, sim, prova ao pecador Ó, aceita o dom de Jesus 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 E com 30% dos votos testemunhar e interceder Sabendo que o outro se decidirá Por si mesmo Vamos ver quem é que vai levar o livro O comentário do livro de Tiago Lá na editora Agnos Claudemi, de São Paulo Final do telefone 2422 Tá aqui, Claudemi E quem é que vai bonitinho pra casa Aliás, o pessoal do Vida em Paz Tá mandando um óculos O pastor José Roberto Que não veio aqui, né Melanie Stone Tá bem, quem é? Ah, muito bem Maravilha A joia Vem cá Dá um beijo aqui Que só assim ganha um beijo de manhã bonito Então tá bom Pra você que fica com a gente Fica com a rica A paz e a graça do Senhor Jesus Amanhã voltamos Ao vivo com você Pra discutir o assunto Qual que é Ah, das mulheres que gostam de apanhar Será que é verdade? E eu acho que o maior número de mulheres que apanha É mulheres evangélicas Você acredita nisso? Depois da manhã você não pode perder Demeval vai cantar agora Terminando o programa Amanhã a gente volta Sonhei que estava Andando no lugar Onde a dor Nunca lhe te encontrou O brilho havia Por toda parte Era a luz do Senhor Seu rosto brilhava Sentindo alegria e paz A todos a mim A minha voz Não pode expressar A emoção De encontrar o meu ar Eu tenho Um traio É ver meu lar É ver amigo Teu irmão de fé É ver meu lar É ver meu lar É ver meu lar É ver meu lar